E olha, agora um alerta, viu? Em Presidente Prudente, Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 125 casos de dengue. Com os novos números, a cidade já soma 404 casos. A maior incidência de registros é na Zona Leste. Nos bairros daquela região, inclusive, estão sendo intensificados os bloqueios e também a nebulização. A partir de amanhã, Secretaria começa a coleta de dados para o novo índice Breton. A orientação é para que os moradores acompanhem os agentes durante as visitas e continuem, claro, evitando criadouros do mosquito transmissor no quintal e dentro de casa também.